Mesário Faltoso Se algum mesário faltar aos trabalhos da sessão, o presidente deverá nomear um eleitor para substituir o faltoso. Antes de convocar alguém da fila de eleitores da sessão, o presidente deverá perguntar se há interessados em compor a mesa receptora de votos. Não havendo voluntários, é necessário então que o presidente convoque um eleitor, lembrando contudo que não podem ser mesários os menores de 18 anos, os candidatos ou seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau e bem assim o cônjuge. Os membros de diretórios de partidos, desde que exerçam função executiva, as autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo e os que pertencem ao serviço eleitoral. A prestação de serviço como mesário é obrigatória por lei. O mesário que não comparecer aos trabalhos da mesa receptora de votos deverá se justificar perante o juiz eleitoral no prazo de 30 dias. A não apresentação de justificativa dentro do prazo legal ou seu indeferimento sujeita o faltoso ao pagamento de multa, cujo valor varia de R$ 35 a R$ 350,00, ou a suspensão de até 15 dias se o faltoso for servidor público ou autárquico. As penas citadas serão aplicadas em dobro se a mesa receptora de votos deixar de funcionar por culpa dos faltosos. A pena também será aplicada em dobro ao membro de mesa receptora de votos que abandonar os trabalhos no decurso da votação e não apresentar ao juiz justa causa em até 3 dias. Todos os mesários poderão se ausentar da sessão eleitoral para almoçar, mas o retorno após o horário de almoço é obrigatório. O mesário que não retornar sem justa causa incorrerá em abandono dos trabalhos. Para que não haja dúvidas quanto ao seu comparecimento à sessão eleitoral, não deixe de assinar a ata da eleição. É na ata que deverão, inclusive, ser anotadas eventuais dispensas e trocas de mesários. Não deixe de receber o seu atestado de comparecimento ao final dos trabalhos de votação. Ele será mais uma prova de sua presença na mesa receptora de votos. Além disso, servirá como documento comprobatório do seu direito a folgas no trabalho, pelos serviços prestados à justiça eleitoral. Coordenador de local No dia das eleições, há uma outra figura importante a serviço da justiça eleitoral nos diversos locais de votação. Trata-se do coordenador. Cada local de votação tem, no mínimo, um coordenador. O coordenador é o braço direito do mesário. É a ponte entre o mesário e o cartório eleitoral. Por isso, se houver algum problema na sessão eleitoral ou dúvidas no decorrer dos trabalhos, entre em contato com o coordenador. Ele será o seu primeiro suporte. Outra missão do coordenador é receber do cartório eleitoral o material das sessões, repassando-o aos presidentes. Ao final dos trabalhos, é também um coordenador que recebe o material dos presidentes, encaminhando-o ao cartório eleitoral. Preferência para votar Atenção! Também terá preferência para votar o eleitor que apresentar o formulário de preferência de votação, devidamente assinado pelo juiz eleitoral. Identificação do eleitor Atenção! O eleitor deverá assinar o caderno de votação antes de votar. O mesário deverá conferir se o eleitor assinou no espaço correto, pois há muitos nomes parecidos no caderno de votação. O eleitor que tem o seu nome alterado em razão de mudança de estado civil e não atualizou o título eleitoral, deverá assinar o caderno de votação da forma como foi assinado o documento de identificação apresentado à mesa receptora de votos. Eleitores impedidos de votar No final do caderno de votação, há uma lista com os nomes dos eleitores impedidos de votar. E, se no caderno de votação estiver escrito a caneta que a inscrição está cancelada ou suspensa, o eleitor não poderá votar. Oriente-o a procurar o cartório após as eleições. Lembramos na oportunidade que, para manter a ordem na sessão eleitoral, o presidente poderá contar com o trabalho da Polícia Militar. Procedimentos finais Atenção! Caso ocorra defeito na urna eletrônica, faltando apenas o voto de um eleitor para finalizar a votação, esta será encerrada. Nesse caso, o eleitor receberá o comprovante de votação e assinará o caderno, mesmo não podendo votar. O fato deverá ser constado em ata. Para evitar problemas, é recomendável que o último eleitor a votar na sessão seja o mesário. Lembramos que nem sempre o mesário vota na sessão em que trabalha. Fique atento a este fato. Ao final dos trabalhos, o presidente deverá entregar, mediante recibo, todo o material da sessão ao coordenador do local. O presidente deverá guardar consigo, até a conclusão dos trabalhos de apuração dos votos, o recibo assinado pelo coordenador. Recado final. Antes do dia 5 de outubro, leia todo o conteúdo da cartilha que você vai receber neste treinamento. Por fim, lembramos que este treinamento é válido também para o segundo turno das eleições, se houver. Mesário, obrigada e um ótimo trabalho! e um ótimo trabalho!